E aí Godoy ExplodeFan, tá lançando só pedrada Digo Mix, MC Lip, Caio Pássio, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal olhar Matemática praticando, todo lucro acumulando Vou multiplicar Querem me ver falhar, não vão me ver cair Nós é ruim de aturar, deixa o balão subir Pode até falar que nós não vai fluir Mas quem apagou pra ver vai ter que aplaudir Disposição tá na alma pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o isque do pão Daqui pra chegar chutando De nave do ano eu passo iluminando Com essa luz neão Neão, neão Vista da quebrada Deixa perto que parece distante Não parei por nada Fui atrás do que tem no horizonte Quanto desejava Igual nós tem um futuro brilhante Cobro o joelho ralado Vindo do baixo nós foi no elefante Radiaram, Deus guiaram O meu caminhô Foi doloroso Com sufoco Vê minha mãe chorar Valioso Igual ouro Ouro maciço É que nós chorou demais Hoje nós vai gargalhar Uuuu Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Ó nóis de novo Mais uma vez Raridade Música E aí Godó Explode funk Tá lançando só pedrada Música 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 Obrigado.